O Agrobatido Agora tem o prazer de apresentar o lote 14 desta semana. É a jovem poutra de pelagem alazã, Miss Jump Gamei. Miss Jump Gamei é filha do campeão de vaquejada Jump Dash, garanhão da Fazenda Valverde, super campeão nas pistas de vaquejada na cela de uma velha utilápia. Jump Dash é filho de Jump Shot, genética de Fischer Dash, um dos maiores produtores da história, filho de First Down Dash. E Jean Dash, garanhão americano que veio para o Brasil trazer resultados nas pistas de velocidade, três tambores e de vaquejada. Jump Dash é filho da matriz Happy End FMS, genética de Doc Bingo Jr. por Doc Bingo, um dos maiores produtores de trabalho e também da vaquejada. A mãe da Miss Jump Gamei é a matriz Miss Queen Gamei CL, genética de J.G.A.M.A.R. por Docs Gamei, em uma mãe que vai a Lamitos King SLM, genética de Lamitos Leg, sem dúvida nenhuma, uma ponta para se destacar, pois ela possui genética e possui uma estrutura incrível, e ela estará disponível para todos os clientes do Agrobatida via aplicativo e WhatsApp.